MÚSICA 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 Eu sou o Fernando D'Angelo, CEO da ASP Brasil, empresa de tecnologia aqui da região do ABC. Eu queria parabenizar o pessoal que organizou, o pessoal do ABC da Comunicação, porque estava faltando uma iniciativa como a deles, de trabalhar melhor a comunidade toda na área de comunicação, tecnologia e digital na nossa região, trazer pessoas relevantes, fazer com que a gente consiga conversar e discutir melhor o nosso mercado, trazer esse conhecimento que vem lá de fora, que a gente está colado em São Paulo, é uma realidade diferente e fazer toda essa aproximação. Foi fantástico hoje a Paula Fernandes falando a respeito de como uma agência grande pode trazer oportunidades para nós, que somos mais satélites, que somos mais especialistas eventualmente. Queria parabenizar para todo mundo aí pelo evento. Obrigado.